Ainda que eu falasse Ainda que eu quiser distribuir todos os meus bens para quem não tem Se não tiver amor, nada serei O amor é paciente, é benigno, suporta, não se soberbece O amor nunca falha O amor tudo espera, tudo sofre e não busca os seus interesses O amor não se abala O maior exemplo de amor encontrei quando Jesus morreu na cruz Demonstrando sacrifício por mim, Jesus E Ele diz a laivos uns aos outros como eu amei a Ti Eu amei a Ti Se não tiver amor, de nada valerá Posso mover montanhas, fazer sacrifícios Até entregar meu corpo pra queimar Se não tiver amor, de nada valerá Se não tiver amor, de nada valerá Não haverá motivos, não haverá sentido Tudo que eu fizer, mesmo que eu me doar Ainda que eu falasse às línguas dos homens e dos anjos Se não tiver amor, de nada valerá Se não tiver amor, de nada valerá Se não tiver amor, de nada valerá Oh, 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 oh Vem se namorar, vem se namorar Quero amar como armas a mim Vem se namorar, Senhor Aumenta o teu amor em mim O teu amor em mim Se não tiver amor, de nada valerá Se não tiver amor, de nada valerá Posso mover montanhas, fazer sacrifícios Até entregar meu corpo pra queimar Se não tiver amor, de nada valerá Se não tiver amor, de nada valerá Não haverá motivos, não haverá sentido Tudo que eu fizer Mesmo que eu me dou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau.